Os testes para a Covid-19 aqui no município de Rolim de Moura, a partir de agora, estão sendo realizados aqui na UPA, na unidade de pronto atendimento aqui do município de Rolim de Moura. Porém, a dúvida é, aonde também pegar o resultado desse exame? De que forma que o paciente vai ter em mãos esse resultado? A gente vai conversar com o Ronildo Gonçalves, que é diretor aqui da UPA, que vai explicar um pouco mais sobre esses procedimentos. Ronildo, é uma pergunta por quê? Se a pessoa está contaminada, precisa do resultado do exame. Como é que ela vai proceder? Ela vai pegar onde ela fez, como é que vai ser? Pois é, nas últimas reuniões que nós fizemos aí com os secretários e também com o prefeito, aqui da UPA e também com todos os postos de saúde, como nós descentralizamos, lá no hospital nós escolhíamos esse exame, mas era meio centralizado, então fazia poucos exames do dia. Está chegando aqui na UPA, nos últimos dias, nós estamos atendendo 370, 350, chega a esses pacientes de dia. Então a demanda aumentou-se muito. Aí conversamos com as pessoas que fazem a coleta do hospital, colocamos a tenda aqui, aí colocamos lá, como você vê aqui nos muros, das 9, 12, 15 e 18. Todos esses horários é que fazes a coleta. Aí pedimos para as pessoas que têm que ir nos postos de saúde, por exemplo. Aí aumentamos também a livre demanda na parte da manhã em todos os postos de saúde da nossa região. Então você que está sentindo os seus sintomas gripais, que está aí com coriza, escorrimento nasal, tosse, espirros, então você tem que procurar as unidades base de saúde, que é o posto de saúde do bairro. Procura, faz a consulta certinho com o médico. O médico prescreveu lá o teste de Covid, aí sim a responsabilidade é da UPA. Aí vem aqui na UPA, na tenda, aqui por lá de fora, aguarda o horário certinho que vai fazer a coleta. A gente manda para Porto Velho, aí esse a partir do quinto dia é que chega o resultado. Também entregue na UPA, nos horários das 9, 12, 15 e 18. Pegou esse resultado de exame, daí o próprio rapaz que entrega, a enfermeira que entrega, vai orientar esse paciente aí na unidade que ele fez a consulta. Porque não vai adiantar ele vir aqui na UPA, por causa que o tratamento dele é na unidade básica. Por exemplo, o paciente veio aqui na UPA, fez a consulta na UPA, fez o exame aqui na UPA, pronto, esse paciente é da UPA. Mas o paciente lá da Cidade Alta, o paciente da Policlínica, o paciente lá do Centro Norte, é paciente do Centro Norte. Nós da UPA só vamos fazer o exame e entregar o exame negativo ou positivo e ele continua com o seu tratamento na unidade básica de saúde do bairro. Ele não vai ter acesso dentro da UPA. Se ele fez aqui, que nem aqui lá de fora, ele vai pegar o resultado aqui fora também. Isso, ele não vai ter acesso à unidade de pronto-atendimento, por causa que nós já temos os nossos pacientes. Então, para evitar essa proliferação, essa contaminação, outro dia fez um áudio aí na cidade falando dessa situação, de muita gente por aqui. Então, como nós descentralizamos, a informação tem que chegar a essas pessoas, que conhecimento é a base de tudo. A partir da hora que você tem conhecimento, a vida para você fica mais fácil. Então, se você tem conhecimento que no seu bairro tem um médico, tem o pôr de saúde, que eles fazem a consulta e que pede o exame, que o exame é feito na unidade de pronto-atendimento, aqui na tenda, aqui fora. Então, você fez o exame, aguardou o resultado sair, ou o outro, depois de cinco dias, chegou e você foi e procurou a sua unidade de tratamento lá no seu bairro, descentralizamos, a sua saúde vai ficar bem melhor do que você sair se contaminando e contaminando outras pessoas. Então, você fez o exame.